Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Chegamos à hora da misericórdia. Estamos no Santuário do Pai das Misericórdias. Nesta hora de bênçãos, nesta hora de graças, onde eu e você vamos nos achegar ao coração misericordioso de Jesus. Eu me decidi estar aqui hoje para estar mais perto de Jesus. Para estar envolta na misericórdia de Deus. Me lançar nesta misericórdia. Eu convido você a se lançar na misericórdia de Deus, aonde quer que você esteja. Se você está trabalhando, se você está dirigindo, está nos ouvindo, se você está acompanhando dentro de um ônibus, de algum lugar. Ou mesmo pelas gravações que depois ficam disponíveis. Você que nos acompanha também pelo Facebook da TV Canção Nova. Que bom que nós podemos agora decidir sintonizarmos no coração misericordioso de Jesus. E vocês que aqui estão, de tantos lugares do Brasil, vieram em caravana, vieram em família, vieram estar nesta hora de bênção, nesta hora de graça, encontrar com o verdadeiro amor que é Jesus. Então hoje eu e o Padre João Galberto estamos aqui, temos a missão de rezar com vocês. Rezar por vocês. E vocês rezarem por nós, por toda a Canção Nova e por todas as intenções que todos confiam a nós. Porque nós somos uma comunidade de amor, de adoração e também de comunicação. Nós comunicamos o que vivemos. Não é, Padre João? Sim, comunicamos com muito amor, porque recebemos de Deus muito amor. É verdade. E este amor que nós queremos partilhar com você, que está em casa agora e acompanha o texto da misericórdia. E que esta graça de Deus possa chegar até você, possa chegar até aquelas pessoas que você tem para interceder. Nós queremos rezar por todos os sócios evangelizadores da Canção Nova. Por quê? Porque através deles nós conseguimos colocar esta evangelização, este momento de oração no ar. Podemos chegar com a graça de Deus, com o consolo de Deus a tantos lares, a tantos hospitais, a tantas situações difíceis. Podemos unir o Brasil de norte a sul, também aqueles que moram além Brasil, em outros países, e que nos sintonizam para rezar. Para rezar pelo Brasil, para rezar por cada um de nós. Somos intercessores uns dos outros deste horário. Então assuma que você não reza só pelas intenções que você apresenta, mas pela intenção de todas as gentes que pedem oração. Aqui na caixinha de oração do santuário, que fica aos pés de Nossa Senhora da Piedade, nós recebemos e rezamos por todos aqueles pedidos de oração. Aqui na gota da misericórdia também. Que você confie na intercessão de todos nós. Porque nós rezamos por todos. Somos uma grande família orante. Quero aqui acolher a caravana de Champreta, Lagoas, que está aqui. Cadê a caravana? Levanta a mão, pessoal da caravana. Coisa boa. Também pela saúde de Glaucia de Palma, Minas Gerais. Pela saúde de José Geraldo Severino, Maria Inês, Berenice, Padre Carlos, Geraldo e Alice. Todos os enfermos de Juiz de Fora, Minas Gerais. Está ela aqui, a intercessora de vocês. E nós agora nos tornamos intercessores. Pela saúde de Jacira Correia Leão. Ela tem artrose nos joelhos. Pede a cura a Jesus misericordioso. Em ação de graças pelos 35 anos de casamento da Sônia Maria e José Pessoa. Sônia Maria e José Pessoa estão aqui? Fiquem em pé para a gente ver. Sejam bem-vindos. Feliz aniversário de casamento. 35 anos. Coisa boa. Que bom que vieram celebrar conosco. Também pedindo a graça de um novo emprego para Andraus Ferreira e Ariane Ferreira. E toda a família Ferreira, de Nova Bandeirantes, no Mato Grosso, é o pedido da Sônia. E para todos que estão desempregados, para todos que estão passando por esse desafio de conquistar um novo emprego, que Jesus possa ajudar a cada um a encontrar o sustento necessário para as suas famílias, através de um trabalho digno. Pedimos também pela situação do nosso Brasil. Se o Brasil melhora, também melhora para todos nós, não é verdade? Que Jesus nos ajude. Vamos interceder pelo Brasil, para que a graça de Deus seja maior em todo o território nacional. Pela saúde do Antônio Saron Filho, pelas almas da família Saron, e também Rodrigues Ramos e família Moleta. Tem mais aniversariante aqui. Tem a caravana Romaria de São Pedro, Nova Bandeirante, Diocese de Sinop, Mato Grosso. 45 pessoas. Cadê a caravana? Olha que lindo. Todos aqui. Sejam bem-vindos. Um abraço para o coordenador Antônio Francisco, que está aqui conosco. Deus abençoe. Tem também a aniversariante do dia, lá de Pindamonhangaba, Vicentina Rodrigues. Cadê a Vicentina? Está aqui hoje? Está lá, Vicentina Rodrigues, de Pindamonhangaba. Pede bênçãos para os filhos, em especial para o mais novo. E juntos nós vamos rezar por ele, por todos. Quantos de nós temos os nossos filhos em várias situações, precisando da proteção divina, onde a nossa proteção não chega. Nós somos mãe, nós ficamos tudo apavorados, querendo proteger o filho. E chega o momento em que a nossa proteção não chega. E aí a gente tem que clamar a proteção do céu, do anjo da guarda, de Nossa Senhora, de Jesus misericordioso, para cuidar onde nós não podemos chegar. A intercessão vale, não é, padre? Bastante. É bom interceder. Porque a intercessão a gente fica na brecha, colocando para Deus a nossa necessidade, a nossa dor, a nossa expectativa. Mas essa atitude exige paciência e esperança no tempo das coisas. Porque Deus é fiel, Ele escuta as nossas orações. Mas nós precisamos ser perseverantes e confiar nele, porque Ele não decepciona aqueles que nele esperam. Tem também mais aniversariante aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar todos. 39 anos de casado do Tarcísio e da Margarida. Cadê o Tarcísio e a Margarida? Fiquem em pé. Tarcísio e a Margarida também celebrando conosco. Palma para eles. Também pelo aniversário da Deise Maria, da Silveira. Está aqui a Deise Maria? Se estiver. E também... Está? Aonde? Não estou enxergando. Está aqui? Está ali atrás, Deise Maria. Também pela alma de Jair Pereira. Pelos 40 anos de Roberta Letícia Santana Gerevini. De Mogi das Cruzes. Está aqui a Roberta. Se estiver, fique em pé aqui também, rezando conosco. Que coisa boa. E também pedidos de forças para mudar. Eu não entendi bem o nome. Acho que é André Marques. Pedindo pelos estudos e também pelo trabalho. Enfim, são muitos os pedidos. Mas louvamos a Deus por todos que estão aqui. Nós vamos colocar na caixinha de oração todos estes. Na gota da misericórdia. E você que está em casa pode pegar o diário de Santa Faustina. O padre João Galberto vai refletir hoje conosco o número 1190. Número 1190. Já pode ir pegando. Porque daqui a pouquinho nós vamos meditar. É super importante que nós nos aprofundemos na devoção à divina misericórdia. Não é simplesmente rezar o terço. Nós precisamos ensinar outras pessoas a rezar. Nós precisamos levar as pessoas a confiarem no amor misericordioso de Deus que supera toda a miséria. Todo o nosso pecado. Muita gente deixa de receber a graça de Deus o perdão de Deus a misericórdia de Deus porque não se sente digno de receber. Não é verdade, padre? Só que não é preciso estar pronto, curado para receber o amor de Deus. Jesus, ele veio para os pecadores. Ele quer trazer a cura. Ele quer trazer a libertação da nossa vida do pecado. Então, através da devoção à divina misericórdia nós vamos aprendendo aprendendo o quanto Deus nos ama e aprendendo a confiar em Deus. Então, você pega agora o parágrafo 1190. Padre João vai ler agora e meditar para nós esse trecho do diário que nos ensina a ter mais confiança no amor de Deus. de todas as minhas chagas como de torrentes corre a misericórdia para as almas mas a chaga do meu coração é uma fonte de insondável misericórdia dessa fonte jorram grandes graças para as almas queimam-me as chamas da compaixão desejo derramá-las nas almas humanas fala a todo mundo da minha misericórdia. Se nós olharmos para o crucifixo para o crucificado nós vamos ver as chagas das mãos dos pés da cabeça e delas jorram graças imensas sobre toda a humanidade porque foram estas chagas que lavaram-nos de nossos pecados pela oferta de Jesus da cruz em prol da nossa salvação mas a chaga do coração dele é a chaga mais mais profunda e mais e a fonte mais insondável que ele mesmo diz da sua misericórdia porque dali jorrou sangue e água que é os sacramentos da igreja o batismo o mergulhar em Deus para quem sabe o que é o coração e quando alguém declara o amor declara de todo o coração quando a gente diz uma verdade e quer afirmar essa verdade a gente fazia eu estou falando de todo o meu coração então Jesus fala para nós do seu coração desse grande amor que ele tem para conosco ele se compadece de nós ele vê as nossas misérias daí vem a palavra misericórdia quer dizer ver a miséria do outro com o próprio coração é assim que Jesus olha para nós e é dessa maneira que olhando para nós ele quer comunicar a sua graça mas é preciso também de quem é olhado olhe na direção dele e aceite Senhor eu quero ser lavado eu quero ser embebido da tua misericórdia e nessa comunhão nessa ligação profunda ele se alegra de poder derramar abundantemente a sua graça sobre nós por isso eu convido cada um de vós irmãos e irmãs nesse momento da misericórdia não só pedir pedir, pedir, pedir sim, precisamos pedir mas põe o seu coração no que você pede e olha para aquele a quem você pede contemplo o amor daquele a quem você pede e deixe-se ser amado por ele deixe-se ser curado por ele dos teus pecados das tuas enfermidades dos teus medos das tuas inseguranças porque se ele quer derramar sobre nós o seu amor a sua misericórdia para suprir para curar as nossas necessidades o que impede em mim que isso aconteça? olhe com fé para Jesus olhe com fé para esse coração a nossa fé é uma relação profunda de Deus conosco e de nós com Deus não é uma relação distante não é uma relação fria mas é uma relação de coração para coração os dois corações precisam pulsar juntos os dois corações precisam se embriagar juntos por isso eu convido vocês agora a olhar para Jesus misericordioso e deixar que as águas e o sangue do coração dele penetre no mais profundo do seu coração e eu faço um desafio a você que está aqui hoje o último trecho diz assim fala a todo mundo da minha misericórdia que você a partir de hoje fale pelo menos para uma pessoa todos os dias sobre o amor misericordioso de Deus é um desafio que eu faço a você sentir rezar amar mas também levar esta mensagem de amor as pessoas que estão a sua volta que você se encontrar todo dia uma pessoa nós vamos iniciar o nosso terço agora em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém trazendo todas essas intenções que estão no nosso coração apresentando ao coração de Jesus de coração para coração Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém creio em Deus Pai todo poderoso criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai todo poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia Misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Vamos agora receber a bênção no final deste texto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E nós temos um lindo testemunho que chegou agora, quem quiser que pode sentar. É da Andresa, ela tem 22 anos e mora em Contagem, Minas Gerais. Ela diz, fiquei desempregada desde o mês de março de 2018. Estava à procura de um estágio na área de Direito. Pedia muito a Deus por esta graça. Fiz várias novenas e a graça não chegava. Então, há pouco tempo atrás, comecei a assistir o texto da Misericórdia na Canção Nova e pedia com muita fé para que Deus escutasse a minha prece. E em dia de programa, em um dia de programa, ouvi vocês dizendo a importância da caridade e como o projeto da Minha Almas precisa de doações. Fiquei comovida com tal situação e até me questionei o tipo de cristã que eu era, pois sempre rezei por mim, egoísta que sou, pois não consegui enxergar o verdadeiro Deus. Na segunda-feira, dia 1º de outubro, havia terminado a novena de Santa Teresinha e no mesmo dia vi um folder de um amigo pedindo doações de brinquedos para crianças em uma escola carente. Na terça-feira, no dia 2, pouco antes de começar o texto da Misericórdia, saí de casa, fui comprar os brinquedos. Chegando em casa, porque comprei bem rápido para dar tempo de assistir o texto e quando cheguei em casa, eu disse à Nossa Senhora, me dá a graça de conseguir um emprego. E no mesmo instante que peguei no celular, haviam seis ligações do meu futuro estágio. Na quarta-feira, dia 3, comecei meu estágio e na quinta recebi uma nova oportunidade de estagiar. Deus teve misericórdia e eu confiei nele. Hoje tenho enorme prazer em dizer que faço parte do projeto da Minha Almas. Ela ajuda a Canção Nova a evangelizar. E hoje chegamos a 54%, faltando ainda 46% e temos poucos dias desse mês. E ela diz, meu horário de estágio não permite que eu ouça o programa, mas todos os dias antes de ir, eu vejo a reprise no YouTube. Obrigada a toda a equipe da Canção Nova. E intercedo a Deus para que vocês continuem firmes na caminhada, pois muitas almas são devolvidas a Deus nos momentos em que eu me sentia sozinha e eu escutava os programas da Canção Nova, eu chorava muito e sentia fortemente a presença de Deus me confortando. Esses momentos foram substancialmente necessários para fortificar a minha fé, dar glória a Deus, pois Ele é maravilhoso. É isso que a gente tem a dizer a você. Se você se torna um sócio evangelizador da Canção Nova, você ajuda a levar a graça de Deus a muitas pessoas e transformar a vida de muita gente. Então seja um sócio evangelizador da Canção Nova, seja um evangelizador com a Canção Nova. A gente fica por aqui proclamando, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva Jesus!